E aí, senhor rapaziada, né, meu sombraço noventário aí, com um monte de indivíduo aqui, na residência aqui, rapaziada, chegou aí, de longe, e aí? Montou a quadrilha. Dá onde veio, dá onde veio? Osasco. Osasco, e aí, Davi, dá onde veio? Sangaré, ó, o Lutacé, o Engenheiro, o Engenheiro. É. Ó, isso aí, é daí. Eu daí, de Lausânia. E é o seguinte, rapaziada, tem uma missão aqui, ó. Jaragua. Jaragua, Gabriel, dá uma freguesinha, né, Gabriel? Ó, tá parou aqui o negócio, mas tá gravando, tá gravando ou parou? Parou. Parou. Não, tá valendo, tá valendo. Então aqui é o seguinte, vamos ver aqui, ó. Gravação, rapaziada, vai ter que tocar ali, ó. Certo, Marzinho? Não vou nem explicar, né? Bora, né? Já sai tocando aí, vou contar três, quatro e já sai tocando aí. Vamos ver o que acontece, tá falhando o vídeo aqui, mas tá indo, hein? Tá indo, mas tá falhando, mas vamos ver. Vai lá. Três, quatro. Minha musa inspiradora, Minha fé, minha paixão Alegria Duradoura Sempre no Meu coração Vem de guardar Seu nome Vem de guardar Seu nome E aí, parou, parou? Parou. Apaga o trem de novo. Apaga, apaga, apaga. Mais uma vez, daqui a pouco a gente volta de novo. Daqui a pouco a gente volta de novo.